Ela me chamou no Whatsapp, mas eu não respondo Bota na sua cabeça, é só um abatido Se eu te trombar no baile, quem sabe eu te levo pro beco Taco de jeito, taco de jeito, taco tudo pra picar no teu grito Taco de jeito, taco de jeito, taco tudo pra picar no teu grito Taco de jeito, taco de jeito, taco de jeito Oi, taco de jeito, taco de jeito, taco tudo Taca piroca tudo no teu grito A joelha e mama, o escuro emburra O gorila servendo do passa bem ainda Cala a boca Cala a boca, bimba Cala a boca, bimba Cala a boca, bimba Vai, desce no, desce no, vai, desce no linguadão Sobe no, dobe no, dobe no linguadão Desce no linguadão, sobe no linguadão Ela me chamou no WhatsApp, mas eu não respondo Bota na sua cabeça, é só um abatido Se eu te trombar no baile, quem sabe eu te levo pro bebo Taco de jeito, taco de jeito, taco tudo pra picar no teu grito Taco de jeito, taco de jeito, taco tudo pra picar no teu grito Taca piroca tudo no teu grito A joelha e mama, o escuro emburra O borila servendo do passa bem ainda Cala a boca Cala a boca e bimba Cala a boca e bimba Cala a boca e bimba Vai, desce no, desce no, vai, desce no linguadão Sobe no, dobe no, dobe no linguadão Desce no linguadão, sobe no linguadão Aê, não conhece Murilo Azevedo? O gordinho mais piranha do mundo Aê Murilo, cê sabe o que começa a putaria?